Oi meu povo, tudo bom? Eu sou o Doug da Doug Cakes e hoje eu tô aqui pra falar sobre minhas compras de confeitaria lá da China. Especificamente vou falar sobre o aplicativo Wish e de todas as compras que eu já fiz de confeitaria por lá, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, você já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e não deixa de me seguir em todas as redes sociais que vão estar aqui e também na descrição desse vídeo, tá bom? Não se preocupem em todos os produtos que eu vou mostrar aqui, eu vou deixar também o link da descrição ou pelo menos os relacionados a eles, se não tiver mais disponível. Então bora que hoje tem bastante coisa pra gente conversar, bora lá? Pra começar o vídeo eu tenho que apresentar pra vocês o aplicativo, né? É um aplicativo que tem na Play Store como na Google Play e é esse aqui, ó, o Wish, tem um nomezinho. Ele é muito simples de mexer, isso foi uma coisa que muito me chamou a atenção, porque na maioria dos sites que eu ia, o aplicativo era ruim, eu nem tinha aplicativo, ou era tudo muito engleizado e eu não entendia porra nenhuma, era compra não sei o que, não sei o que, não sei o que, não entendia nada e eu acabava me perdendo. E aí foi que eu descobri o Wish e me apaixonei e acabei gastando muito dinheiro mesmo, foi isso. Nele você tem duas formas de pagamento, três formas de pagamento, você pode pagar pelo seu cartão de crédito, pela sua conta e-banks, ou pelo boleto bancário. Detalhe, na conta e-banks é até melhor porque você, por exemplo, você transfere um dinheiro pra ela e dela você só faz as compras diretamente pra ela, tendo pagamento na hora. Então é bem bom se você não tiver um cartão de crédito internacional aí, tá bom? Eu descobri o Wish por acaso, eu tava na Play Store procurando algum aplicativo de entretenimento e aí acabei usando ele e acabei comprando um produto pra testar e chegou e acabei comprando outro, acabei comprando outro, acabei comprando outro e eu fiquei apaixonado e hoje eu sou viciado em comprar as coisas por esse aplicativo. Ok, como tudo da China demora um tempinho pra chegar, mas como aqui na minha cidade é muito difícil encontrar produtos que eu quero de confeitaria ou são muito caros, então às vezes eu até prefiro comprar pelo Wish. E lá tem de tudo, gente, desde placa de vídeo da NVIDIA até, por exemplo, um espatulador de bolo. Então vale a pena, tá bom? No final do vídeo eu vou dar mais algumas informações, tá bom? Então fica aí e eu vou mostrar pra vocês agora as minhas compras. Aqui no aplicativo tem uma aba chamada, ui, histórico de produtos. Nesse histórico de produtos tem toda a cronologia de produtos que eu já comprei, então eu vou mostrar pra vocês qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro que eu comprei, tá bom? Ah, detalhe, gente, eu já comprei outros produtos e comecei comprando outros tipos de produtos, como por exemplo, garrafas de água, suporte pra celular, tá bom? Mas hoje eu vou mostrar somente os produtos de confeitaria, tá bom? Quem sabe, se vocês quiserem aí, vocês comentem que eu faço um outro vídeo mostrando as outras comprinhas que eu já fiz. O primeiro produto que eu comprei foi essas xícaras aqui, ó, tá vendo? Que na época eu acho que era 4 reais, tá bom? Agora tá de 10 mais o frete. Mas mesmo por esse valor é muito bom comprar, porque é muito importante você ter essas xícaras de medidas, de colheres, de todos os tamanhos, tá vendo? Isso aqui são, bem dizer, pra vida toda, gente. Isso aqui, todo confeiteiro, toda pessoa que gosta de fazer bolos, tem que ter um kitzin desses. Aqui na minha cidade é muito difícil de encontrar e por isso eu comprei na China. Mas, ó, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar, tá bom? Uma dica, gente, é que, por exemplo... Ô, Pete, para de latir, por favor. Uma dica, gente, é que esses produtos vivem mudando de preço. Um dia tá grátis, outro dia tá 20 reais. Então procurem em várias lojas diferentes. Procurem, por exemplo, aqui você vê o produto, aí você passa aqui do lado e tem relacionados. Aí, nesses relacionados, tem outras lojas que oferecem o mesmo produto ou até uns parecidos. Mais baratos ou mais caros. Ó, por exemplo, aqui tem um super parecido que é 14 reais, um pouquinho mais caro. Mas esse aqui é um dos meus preferidos, gente. Essas medidas você sempre vê nos vídeos eu usando. Se você quiser ver eu usando aqui, ó, você clica aqui no vídeo e você vai ver lá o primeiro bolo que eu fiz, o bolo ouro branco. Que eu uso essas tícaras. Na verdade, quase todo vídeo eu uso, tá bom? A segunda coisa que eu comprei foi o meu termômetro. Que eu simplesmente amo ele porque pra mim é muito importante... É muito importante ter um termômetro desse pra fazer as coisas bem direitinho. Por exemplo, às vezes eu quero fazer iogurte e eu preciso da temperatura correta. Ok, que algumas coisas você pode medir colocando o dedinho dentro. Mas nada com a precisãozinha de um confeiteiro, né? E esse termômetro, ele é muito bom porque ele também é de açúcar. Ou seja, você também pode medir a temperatura do açúcar em caldas. Quando você vai fazer maçã do amor, essas coisas. E vem nessa caixinha bonitinha pra você pendurar. Que bonitinho. Ele tá custando hoje 10 reais, tá bom? Mais um frete, deve ser uns 7 reais, tá bom? Mas na época que eu comprei, eu acho que eu paguei 7 reais por ele. Ou foi menos que isso. Meu terceiro produto, que eu já mostrei, são essas xícarazinhas de medida de MLs, tá vendo? Vem, são uma, duas... Cinco xí... Xícaras não. Parece aquelas coisas de laboratório, de química. Mas isso aqui é muito importante também pra medidas, porque eu não tinha nenhum de medidas aqui. Então eu comprei esse. Deixa eu ver quanto tá aqui. Nossa, gente! Eu comprei gratuito. Esse aqui, quanto que eu comprei gratuito? Eu lembro como se fosse hoje. Adivinha quanto tá agora? Trinta e sete reais. Trinta e sete reais. Gente do céu, como aumentou. Por isso é super importante a gente pesquisar o preço desses negócios. Nesse caso aqui, eu não comprei dinheiro que tem 37 reais. Eu iria em relacionados e eu via em outras lojas. Achei um parecido, ó. Por 7 reais, tá vendo? São bonitinhos também. Aí vai de gosto e de quanto você quer gastar, né? Pra você que sempre quer confeitar bolo, esse aqui foi um tiro no escuro que deu super certo. Que são sacos de confeitar. Aqui tem 50 sacos de confeitar. Não sei quantos são. Desvendem esse xinguiling aqui, ó. E foi 4 reais, gente. Sendo que um aqui é 2 reais. Esse 50 foi 4 reais. Vou ver quanto é que tá hoje. Tá gratuito! Tá gratuito, tá gratuito, tá gratuito, tá gratuito. Ok, gente. Aqui tem os tamanhos. Por exemplo, se for menor que esse, vem de 100. Esse eu achei um tamanho ideal, porque ele nem é aqueles grandão enormes. Quanto nem tão pequeno que você precisa estar colocando chantilly direto ou qualquer coisa que você for usar pra confeitar. Então eu achei esse tamanho ideal pra mim. Então, fica à vontade aí pra decidir o seu. Outra coisa, gente, que eu comprei, que eu simplesmente amo, amo, amo de paixão. Depois que eu comprei isso aqui, eu descobri o que é gosto de limão de verdade. Porque sempre que eu ia ralar limão, gente, eu pegava a parte branca. Era quase impossível não pegar a parte branca. E foi que eu comprei esse maravilhoso tirador de cascas de limão, de raspinha de limão. A partir disso aqui, eu descobri que o limão em receitas é outro gosto, outro tipo de coisa. E eu uso pra ralar noz moscada também. Eu já usei lá no vídeo do Panettone. Se você quiser ver, você clica aqui, tá bom? E é muito lindão, muito bonitão. E ele é enorme. Quando chegou, eu fiquei, meu Deus, isso aqui não presta pra nada. Porque você passa o dedo e a lâmina dele é simplesmente muito... Não tem lâmina, mais ou menos. Mas é exatamente pra não pegar a parte branca do limão. Isso aqui é muito, muito importante em qualquer pessoa que queira fazer coisas com raspas de limão. Tá de 7 reais. É um valor realmente bom. Vale a pena você comprar se você não achar na sua cidade, tá bom? A quinta coisa que eu comprei, que nossa, também valeu super a pena. É essa espátula aqui, maravilhosa, pra alisar bolo. Porque a gente alisando o bolo com faca, não fica direito, não fica igual. E é muito ruim porque não tem essa curvinha, a faca, a faca é reta. Isso é que essa curvinha ajuda muito pra espatular bolo. Ou pra você mexer alguma coisa, que precisa ficar lisinho. Isso aqui é muito, muito importante. Qualquer pessoa que gosta de fazer com a peitaria. Aqui, deixa eu ver qual é o preço. O preço mínimo é 4 reais. Só que tem um tamanho. Essa aqui eu acho que é a média. Ou é a grande, não sei. Mas todos os três estão de 4 reais, ó. Ui, foca meu bem. Todos os três estão de 4 reais. Olha, eu aqui por acaso cliquei em comprar, e apareceu um desconto de 20 centavos. 3,80. Que aplicativo do inferno, gente. Eu fiquei pra comprar outro, pelo amor de Deus. A sexta coisa de confeiteira que eu comprei, na verdade, eu achei um pequeno. Foi esse frande aqui pra segurar bolo. Ele ajuda muito pra bolos pequenos. Bolos grandes, não dá pra fazer com isso aqui. Tá bom? Ele é um frande bem bonitinho. Eu paguei acho que 4 reais. Eu vou tentar contactar aqui. Mas ele é bem bonitinho. Serve muito. Aqui tem algumas medidas, ó. Você consegue medir. E ele tá caro. 10 reais. Não compraria de novo, mas... Aqui, ó. Talvez tenha umas lojas mais baratas. Tá até meio... Coisado. Mas ele é bem bonitinho. Pequeno. Dá pra usar com tortas e bolos menores. A sétima coisa que eu comprei... Foi esse fuê. Que... Embora seja muito simples de encontrar em qualquer canto. Mas eu não encontrava aqui. Eu errei quando eu comprei ele. Por quê? Não, não foi nem quando eu comprei. Quando eu fui usar. Porque eu usei ele no fogo pra fazer brigadeiro. E eu descobri que ele não é pra fogo. Ele derrete isso aí. Mas pra mexer bolos ou misturas frias. Ele é muito bom. Muito bonitinho. E fica lindo no vídeo também. 4 reais. Super. Super vale a pena comprar ele. Quantas coisas eu já tô seita? Sétima. Ah, não sei. Acho que é a sétima ou oitava coisa. É a sétima, né? Sétima coisa que eu comprei. Foi a minha bailarina. Maravilhosa. Você te virei DJ com ela. Tá suja não. É a bailarina que dá pra você ser DJ com ela. Tá bom. E ela foi, acho que foi 23 reais. E era muito boa pra confeitar bolo. Quando você coloca bolo e você precisa continuar confeitando. E aí eu coloco aqui o bolo. E depois eu só tiro daqui e coloco ou na forma que eu vou servir ou na de papelão. Quando é encomendas e tal. E é muito bonitinha, olha. Maravilhosa. Foi. Eu acho que foi 20 e poucos reais. Acho que é esse preço mesmo, tá? De 27 reais. Ok. É um preço um pouquinho... Eu acho um preço normal pra isso aqui. Então eu acho que eu comprei por causa disso. E a última coisa que eu comprei até hoje de confeitaria. Que chegou até o momento. Foi esses três binozinhos maravilhosos de lindos. Isso aqui é pra você decorar o bolo. Do lado. Isso aqui ajuda a alisar o bolo também. Ou pra às vezes você tá fazendo massa de pão. Como esse aqui também. Pra você raspar. Isso aqui ajuda muito. Embora pareça uma coisinha de plástico normal. Mas ajuda pra caraca. Quando você vai fazer pão ou decorar bolos. Eu adoro esses três. Eu já usei algumas vezes já. Poucas vezes. Não tantas, né? Mas são super bonitinhos. Super combina aqui com a minha... Com as minhas coisinhas. E são isso. E essas foram as minhas compras. Coisas que eu já comprei na China. E pra algumas pessoas valem a pena comprar. Pra outras não. Então depende muito do seu caso. Se você tiver uma cidade que não tem um produto. Ou às vezes ele tá na promoção e vale super a pena comprar. Então depende de você. Tá bom? Você decide aí. Que que... Que... Que mais importante pra você. Se você tem na sua cidade. Ou se não tem. Então você fica à vontade pra escolher. Eu vou deixar todos os links dos produtos aqui na descrição. Tem todos os links aqui. Tá bom? Guardadinhos. Pra terminar o vídeo. Eu só quero compartilhar com vocês. Um grupo do Facebook. Que eu participo. E que me ajudou muito a entender sobre... É... Processos de rastreio. Sobre produtos que eu queria comprar. E tinha algumas dúvidas. E as pessoas de lá. Compram os produtos e compartilham. Se você quiser fazer parte desse grupo. E conhecer um pouco mais do trabalho. Você clica aqui no primeiro link da descrição. Que eu vou deixar esse grupo. Que é um grupo especial do Wish. Tá bom? Às vezes eu vou lá só pra rir de memes. Que o pessoal coloca. É muito interessante. Tá bom? Então se você quiser fazer alguma compra no Wish. Ou tiver alguma dúvida. Você entra lá nesse grupo. Ou pode me perguntar no Instagram. Ou aqui nos comentários. Que eu ajudo vocês a... E se eu souber eu ajudo vocês. Tá bom? Se você tiver gostado desse vídeo. Você não se esquece de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Porque o YouTube agora somando notificações. Pra quem curte os vídeos. Porque aí ele identifica que a pessoa gosta. E manda notificação. Tá bom? Mas tá aqui também o link do meio das minhas redes sociais. Do meu Facebook. Do meu Instagram. Tá bom? Então me segue por lá. Que eu posso tirar dúvidas de vocês sobre qualquer coisa. E se você tiver aí querendo fazer aprender alguma coisa. Você clica aqui. Que eu vou deixar uma playlist das minhas receitas preferidas. Tá bom? Então beijo. Espero que vocês tenham gostado muito. E até a próxima semana com um vídeo de receita. Ou outro vídeo desse. Tá bom? Então beijo. E tchau. Valeu. E tchau. Tchau. E tchau.